Oh, é o J na voz, DJ W, Teuzinho Se eu te falar que eu não sinto a sua falta É mentira porque a saudade maltrata Mas essa sua indecisão ela me mata Eu posso até ficar, mas se eu for pra sofrer eu não vou Eu posso até te amar, mas eu não vou morrer de amor Minha saúde mental não vou perder pra alguém que não sabe dar valor Faça-me um favor É oito oitenta, é tudo ou nada Porque se não for você, vai ser eu comendo várias Tem que entender que minha vida é louca e eu não tô com tempo pra relacionar Me envolver com alguém que me fez de trouxa coração bandido não pode errar Hoje eu boto ela pra sentar, todas elas querendo me dar Hoje eu boto ela pra sentar, da defesa apaixonar Hoje eu boto ela pra sentar, todas elas querendo me dar Hoje eu boto ela pra sentar, da defesa apaixonar É oito oitenta, é tudo ou nada Porque se não for você, vai ser eu comendo várias 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 Mas eu boto ela pra senta